Osmose Osmosis Tagarela Waxwing Arpistã Harpist Pártaro A Coucher Gancho de barco Boat Hook Chefe de família Breadwinner Rad Hedge Analógico 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 Modificador Modificador Resiliência Resilience Oxidar Oxidize Lagartixa Lagartixa Gekar Glicogênio 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 Mesoderma 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 Mesoderm Objetificação Objectification Objectification Anexo Outbuilding Estivador 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 Submersível Submersible Submersible Arquivolt 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 Teosófico Teosófico Teosófic Cava Armhole Agridoce Agridoce Bittersweet Monástico Cloistral Isolar Insulate Insulate Timbali Kettledrum Capacho Dormat Subsidiar Subsidize Subsidize Authenticação Authentication Retroativo Retroactive Retroactive Maritimo Seafarer Verdilhão Greenfinch Latino-Americano Latino Petrifica Petrifica Petrify Aritmético Arithmetician Bandido Gangster Octahedro Octahedro Octahedron Profissionalismo Professionalism Cenozoico Cenozoic Cubista 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 Ganga Gang Multimídia 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 Paramilitar Paramilitar Paramilitary Paramilitary Petrino Petrine Petrine Televisão Petrine Tele Barbas Barbas de baleia Balain Imitação Ersatz Prádio Paral Praerial Explorador 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 Pelagra 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 Pétule Patchouli Reafirm Reaffirm 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 Tocata Tocata Toxicologia Toxicology Toxicology Estábolo Cowshed Cowshed Esperantista Esperantist Esperantist Chalotã Chalotã Conversação Talkativeness Visigudo Visigoth Aglutinação Aglutination Tocata